Salve, salve galera, sou o Tonton aqui na queda livre e vamos jogar o Guilherme agora do avião E aí Guilherme, tá impreensivo aí, tá segurando todo aí no equipamento, o que que tá acontecendo? Beleza, vamos sair, bora lá então, vamos fazer um treino a ver se não tá rico, tô no ar, vamos subir, ficar 200 por hora, tá legal? Bora lá Até o momento de abertura do paraquedas é só se divertir, tá legal? Ah, levanta um pouquinho mais a cabeça, isso, vamos lá então, toca aqui, bora lá então, bora nós E aí garoto, tá chegando a hora, tá ligado? Luz, bora lá, tá ligado? Weatm, tá ligado, não, bora lá, não, bora lá, não, bora lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá e vamos lá Olha aqui, olha para cá, galera O que é isso? O que é isso? Graças a Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí meu amigo, como foi o passeio? O passeio é muito bom, recomendo o passeio do mundo. É isso aí. Seja bem-vindo aqui a Dalí. É nóis. Parabéns. Olha o fato aqui. O que é isso? 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 O que é isso?